A justiça converteu em preventiva a prisão daquelas duas, lembra? As que rasparam lá, torturaram lá a ex-amiga, né? Cortaram o cabelo da menina com um facão. Após o crime, as agressoras filmaram as mechas de cabelo, tiraram onda e tudo, e agora é cadeia. Deixa eu ver como é que tá essa história. Põe na tela. A decisão é do juiz Fernando Augusto Chacha de Resende. Ele entendeu que as irmãs Clara Laís Alves e Sara Aparecida Alves, que foram presas após rasparem o cabelo de uma rival com uma faca do tipo peixeira, devem ficar presas preventivamente para garantir a ordem pública. Ele também considerou a atitude das duas grave, já que a vítima, além de ter tido o cabelo cortado, foi agredida. O juiz também levou em consideração como tudo aconteceu. De acordo com as investigações, enquanto Clara agredia e cortava o cabelo da vítima com uma faca, a irmã Sara ameaçava e continha a mãe da jovem também com uma arma. Em depoimento, a vítima chegou a dizer que depois que teve o cabelo cortado, as irmãs ainda tentaram matá-la. Para o advogado de defesa, as irmãs não tiveram a intenção de matar a vítima. A defesa entende que as duas acusadas só queriam mesmo escapelar, tirar o cabelo. Não seria nem escapelar, só retirar o cabelo mesmo, em retaliação às provocações, ameaças e tudo que foi feito. Durante a situação acontecendo, obviamente a suposta vítima se debateu e acabou acertando a tesoura em algumas partes não vitais, de coisas de defesa mesmo. As irmãs teriam cometido o crime depois de a vítima dizer que a mãe delas morreria careca com câncer. Elas falaram que foram lá para retalhar o comentário que a vítima teria feito. A mãe das autoras está doente, está com câncer e que ela morreria careca. Foi isso que elas alegaram aqui na delegacia. Que em razão disso foram lá e cortaram o cabelo dela com a faca, além de feri-la com a faca também. Já a defesa alega ainda que a Sara era difamada nas redes sociais, tendo tido inclusive um nude vazado pela vítima. Já juntei inclusive no processo vídeos, imagens, inclusive de ameaças da suposta vítima. Um nude que a suposta vítima postou da acusada Sara. Entre outras coisas horríveis. O acesso aos autos está disponibilizado, não está em segredo de justiça. Então, com o número dos autos, todo mundo consegue ver. Eu juntei absolutamente todas as provocações e coisas absurdas que foram proferidas contra a acusada Sara. Logo depois de cortarem o cabelo da vítima, um vídeo chegou a ser divulgado pelas suspeitas em grupos de aplicativos de mensagens de Alexânia, onde tudo aconteceu. Mostram uma delas segurando o cabelo arrancado da vítima. Segundo a delegada que investiga o caso, havia mais duas pessoas com as irmãs. Um homem que filmou e o irmão mais novo de Clara e Sara. Foi decretada a prisão preventiva delas. A gente vai ouvir o irmão mais novo, para que ele conte a versão dele, né? E tentar identificar o motorista do veículo.